O deserto tem gente aqui, tá só esperando a hora. Beto! Tá não! Tá traçado! Não, outra. Vê se a outra tá aberta. Tudo fechado. Quem que é? O filho, né? Vou filmar ele também. Mas ele pode entrar na história também, né? Pode, a esposa dela. Eu sei, mas é da roça também. Oi! Vai até a esposa. Também tem tempo, Deus Beto. Oi, boa tarde, tudo bom? Muito prazer, Chico. Morou na roça lá no... Entra, entra aí. Com licença, com licença. Todo mundo gosta desses cachorrinhos pequenos aqui no bairro, né? Ah, quem tá de mão? Eu também gosto muito de cachorro. Não, mas dos pequenininhos, né? Eu tinha um grandão, mas comecei a esnegar todas as coisas. Ah, eu vou e foi pequeno. Tive bastante passarinho aí que veio comer aí. É, bonita sua casa, hein? O senhor que fez, não? O que fez foi o cunhado dela. Cunhado dela. O seu nome é Beto, ele falou? É, meu nome é Beto. Beto. O senhor é daqui também, do bairro? Sou da Bahia. Ah, você é da Bahia? Da Bahia. Ah, tá bom. Eu vim pra São Paulo, de São Paulo, vim continuar fazendo duas maminhas de atividade na Serra. Ah, sei. Aí fiquei 20 anos lá e conheci essa coroa aí e casei. Escuta, mas o senhor nasceu na roça ou não? Não, eu nasci na roça. Ah, é? Na Bahia. Então tem conversa. Eu vou começar a entrevistar ela, se eu quiser entrar no... Tem aqui pra cima tudo. Ah, você faz roça aí? Não, aqui é do vizinho. Ah, do vizinho. Os parentes da Denise também, que é o primo. Mas o senhor planta ainda alguma coisa ou não? Depois eu moro aqui. Oi? Ah, que bom. Aqui planta essas coisas aí. Eu sei. Ah, tá. Mas planta isso aqui. Mas não é roça mais, né? Não, roça... Que tem roça mesmo. É lá na atividade da Serra. A irmã que tem. Legal. Bom, vamos ver a dona Ana lá. Ah, a mulher tem muita história pra contar, né? Ela tem muito? Ela tem mais que o senhor? Ela foi contar aí. A vida dela é... É uma semana. É uma semana. Ela pega um pedacinho, então. É um mês, que diga. Olha, o que que é isso aqui? É seu ou não é, não? O quê? Isso aqui? Isso aqui que você deixa aqui? Por que você deixa aqui fora? É, porque lá dentro tem muita coisa aí. Tem que deixar aqui fora. Ah, não é pra te ficar abafado, não, né? É, pra não ficar abafado. Legal. Tem as plantas aqui, tem tudo. Posso entrar? Pode, pode, pode entrar. Com licença. Muito bom. Muito prazer. Igualmente. Eu sou o Chico Abelha. Prazer. A senhora já ouviu falar de mim, não? Ah, no celular. Ah, no celular. Ah, no celular. No celular, já vi o senhor. Que legal. Dona Ana, me disseram que a senhora quer contar a sua vida? Pra quê? Pra quê? Eu te pergunto. Ele vai filmar e... Já tô filmando. Tá filmando. A senhora não quer sentar em algum lugar? Tá preparada? Eu já tô com meus... 86. 86. Eu já tô muito. A senhora vai sentar aí? Vamos pôr uma cadeira pra ele aqui. Arruma a cadeira pra mim, alguém. Obrigado. Não precisa nem ficar pertinho porque ela fala bem alto, né? O senhor vai fazer... O senhor vai fazer um filme depois? Vou fazer um filme com a sua... Vou sair na televisão. Vou sair na televisão. Ah, é? A senhora tá arrumada ou quer arrumar mais? Não, eu tô do jeito que eu sou. Do jeito que é mesmo, né? Do jeito que eu sou mesmo. Como que é seu nome completo, Dona Ana? É... Ana Francisca de Souza. A senhora nasceu onde, Dona Ana? Nasci aqui, nesse bairro aqui. Esse bairro como que chama? Bairro do Pedregulho. Na época era Rio Preto. Isso, era Rio Preto. Tudo era Rio Preto. A senhora sabe a data certinha que a senhora nasceu ou não? Sei. Será que o pai registrou na data certa ou ele esperou pra registrar depois? Ah... Meu pai, cabeça meio voada, ele tinha medo do povo... Como é que fala? Multar ele. Então ele ia registrar. Aí registrou... Eu nasci no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. E meu pai registrou no dia 23 de janeiro. É... Então, Dona Ana... Como que era esse lugar aqui quando a senhora nasceu? Como que era a casa que a senhora passou a sua infância? Ah... O meu tio morava lá perto do pasto. Tinha uma casa de pau a pique coberto com... Sapé? Sapé. A minha avó morava ali pra baixo um pouco pra onde é a igreja. Hum... A igreja da congregação. É... Mas não tinha. Não tinha naquela época. A congregação eu não falava de jeito nenhum. Não tinha isso. Se falasse que era crente... O meu tio que era dono dessas terras tudo... Ele queria matar. Queria matar? Queria. Mas por que você era... Porque a religião do católico é verdadeira. E ele achava que quem era crente já... Já era ruim. Já era ruim. Oh... Até quando a minha mãe... Passou a ser crente... A minha mãe que foi primeiro. A sua mãe foi primeiro. Como é o nome dela? Virgínia. Virgínia. Dona Virgínia. Daí ela... Ficou crente, mas não foi por aqui. Foi no outro lugar. Depois... Meu pai mudava muito. Daí ia pra lá, voltava... Sempre... Numa casinha de pau a pique. Todo mundo morava numa casa pobre. Era pobre. Ninguém... Aqui não tinha riqueza não. O tio João, que era dono dessas terras... Mesmo morava numa casinha pobre. Mesmo o dono morava numa casinha simples. É. Ele era... Casa de barro, é isso? É. Casa de pau a pique que fala. Isso. Eu até sei. Eu ajudei meu pai uma vez a fazer. Como que é? Conta aí como que foi que você ajudeu. Nossa... Eu já era velha. Eu já era casada. E separada. E tornei casada. Então... Meu pai... Foi... Pro Paraná. E ficou muitos anos lá. E eu... A minha mãe escrevia que tava muito doente. E meu pai não ligava pra ela. Daí eu fiquei muito triste. Eu já tava trabalhando numa fábrica. Uhum. Aí é muito triste. Então o pai foi sozinho pra lá. Não. Ele foi com a minha mãe. Ah. E com os filhos. Tá. Eu tava por fora. Ah. Então ela escrevia pra senhora que... Tá. A minha mãe que escrevia. Que tava muito doente. Entendi. Aí... Eu falei... Mas se Deus quiser eu conversava com Deus. Eu e Deus. Se Deus quiser eu vou trazer minha mãe pra cá. Eu morava em São José dos Campos. Uhum. Trabalhava numa fábrica de... Como que chamava a fábrica? Fábrica do... E agora? Tecelage Paraíba, não? Não é. Cerâmica Vaz? Matarazzo. 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 Ajuda eu porque eu tô velhinha. Era da Matarazzo, não era? É. Matarazzo. Eu entrei no Matarazzo. É. E eu lavava roupa. Daí é... Eu ia estender roupa... As toalhas. Não é roupa. Era só toalha da... Da fábrica. Uhum. E estender lá fora no mural. Era muita... Toalha. Toalha de rosto, de mão. Depois... O... 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 O chefe da portaria, da guarda. Foi lá onde eu tava. E que falou pra mim. Se eu não gostaria... Se eu não gostaria de... De melhorar. A senhora ir pra outro lugar. Daí eu falei... Mas como assim? Não. A senhora vai... Vai trabalhar comigo na portaria. Ah é? E a senhora vai ser guarda. Guarda. Né? Feminina. Uhum. Daí eu falei... Mas eu não tenho estudo. Não tenho nada. Como que eu vou... Eu tenho que fazer novo fichário. Ele falou... Ah... Eu vou... Eu vou ensinar. Eu sei como é que faz. Daí eu escrevi. Né? Como era... A pobreza do... Do... Do mundo. Né? Daí eu passei. Ele... Colocou... Na... Portaria. Eu... Eu era... É... Guarda Feminina. De Matarazzo. Ô Dona Ana... Mas então... Eu queria saber... Como que era a sua vida de criança assim? Ah... De criança? O que que vocês fazia? O que que você fazia? Trabalhava? Brincava? Eu só brincava. Brincava? Então meu tio... Morava lá em cima. Ah. Tio Bastião. Avô dessa menina aí. Uhum. É avô? É meu avô? É o avô. Então eu era criança... Mas já... Tava mais... Daí eu... Falava... Mãe... Eu vou lá na casa da tia Dorvalina. Ha... E você voltava? Não voltava? Ficava lá... Até uma semana. Uma semana? Comia... Bebia... E dormia na casa da tia Dorvalina. Que gostoso, né? Ah... Tinha... Os filhos dela... Tudo quase da minha idade, né? E aí eu ficava, né? Semente... A tia Dorvalina era muito legal. Eu gostava muito porque a gente ficava lá. Nunca via ela fazer cara feia. E o tio também não era que fazia questão da gente estar ali. Ah... Que é muito bom. A minha mãe tinha que ir buscar eu. Mas vocês brincavam do que, dona Ana? Ah... A gente pegava madrubá... Taturana... Mas fazia o que com a madrubá? Ah... Tinha areia... E a gente fazia um pastinho para cada coisa... Pastinho... sei. Aí na cabecinha da... Da criançada... E eu tinha medo do negócio queimar eu. É... E queimou mesmo. Tinha o pé de amora... E tava... Pura madrubá... E tá Turana, né? Tá Turana que queima. Daí minha mãe ia buscar eu. Daí eu tinha que obedecer, né? Daí a... A Ana e a filha... Ficavam... Deixa a Ana ficar aqui... Deixa... E era tia também... Minha mãe era tia. Mas ficou... Nossa... Que delícia que era aquele tempo. O que mais vocês brincavam, dona Ana? Ah... Eram só essas coisas... Bonequinha de... De milho... Milho... Quando saiu o cabelo da espiga... Daí a gente... Podia eu brincar escondido... Porque o tio ficava bravo. Porque perdia a espiga, né? Perdia. É... Ah... Mas... A minha avó também fazia boneca de pano pra nós. Fazia aquele monte de boneca pra... Cada um... Esse aqui é da... Da Ana... Esse aqui é da outra Ana... É da FIA... Cada uma tinha a sua... É... Aqui... É... Era a casa do meu padrinho... Padrinho Geraldo... O Geraldo tinha uma casa enorme... Tem uma FIA arada... Já tinha... Filha moça... E um filho moço... Mas era bastante... Vocês brincavam menino com meninas? Junto? Brincava... Brincava... Não tinha maldade? Não... Não tinha... Nós era inocente... Hum... Nossa... Como era gostoso, né? Ô... 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 Dona Ana... E a noite vocês brincavam também? Ah não... Porque era luz de lamparina... Nós jantávamos e ó... Lavava o pé... Porque naquele tempo nem era banho... Lavava o pé e ia dormir... E que sabão que vocês usavam pra se lavar? Sabão de cinza... De cinza... Quem fazia? A minha mãe fazia... Tia mesmo fazia... Fala... Sabe por que é sabão de cinza? Sim... Porque a cinza... Eles guardavam tudo que tiravam do fogão... E faziam um balaio velho... Ninho de galinha... Bem velho... Daí fazia barreireiro... Aí... Pôndo água... Pôndo água... E embaixo... Pingava aquelas... Aquelas coisas assim... Pra esse café... Mas... Aí... Era bom... Esse... Esse sabão... Nossa... Era muito bom... Hoje eles falam sabão de cinza... Mas não é sabão de cinza não... Isso é mentira... O de antes era melhor? Ah... Nossa... É... Era... Podia até tomar banho que tivesse com sarna... E tomar banho com ele... Uhum... É uma beleza... Hoje... Fala sabão de cinza... Mas não é não... E o banho que vocês tomavam... Que lavavam o pé... Era numa tina... Ou era numa bacia de metal? Ah... Era... Gamela... Gamela... Como é que o senhor sabe? Ué... Porque eu tava lá também... Ué... Tava é? É... Ô dona Ana... Eu já entrevistei muita gente... Ah... Eu sei... O senhor esteve lá na casa da minha prima... A história de vocês é muito parecida... Mas cada um conta de um jeito diferente... Entendeu? É porque quando eu era criança... É... Que eu tô contando aqui... Aquela casa lá... Que é a da Floripe... Sim... Da Floripe... A casa da Floripe... Era do meu tio... Aham... Tio... Benedito... Eles faziam festa... Não sei que época que era... Subindo no pé de coisas... Pra pegar... No mastro? Não... É... Pegar... A folha... Como é... A folha... Pra pôr... Na... A... Cabeça da... Da... Fornalha... Ah... Tá... Passar as broas... Biscoito... Fazia... Biscoito... De porvilho... Nossa... Que folha que era... Que fazia... É... Mamona... Não... Aqui... Tem muito aqui ainda... O que será que é? É uma folha grande? É... Uma folha que vai... Saindo bastante daqui... E fica aquele galho grande... Isso aqui é em baúba, não? Não... É cedro... Ah... Mas então eles pegavam muita folha... Não... Subia lá e que... Até que eu... Sentei no galho de... Coisa e quebrou e eu... Daí quebrou meu braço... E daí? Quebrou o braço? Não lembro nem... Eu acho que foi direito... Nossa... Nem lembra? Quebrou... Como é que fala? O ombro... A clavícula... A clavícula... A clavícula... Ah... Daí... Não podia nem... Meu pai falou... Ah é? Quebrou? Mas é seu... Você vai... Tudo que você fazia... Você não vai poder fazer... De fato... E eu ficava com a... Começa aqui... Daí foi indo... Foi indo... Foi indo... Daqui a pouco... A minha mãe... Viu que eu fui lá na panela... E tirei comida... Daí ela falou... Ah... Já sarou... Falei... Não tá doendo mais não mãe... É... Quantos anos eu tinha... Ô Dona Ana... Que planta que colocou? Porque tem umas plantas que ajudam... Não tem? Não... Não colocou nada... Nada... Porque tem umas plantas que é boa pra isso... O... Pra... 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 Colar o osso... Como é que chama? Piracá... Arnica... Como é que chama aquele... Mentruz... 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 É... Mentruz é bom também... Mas não colocaram nada... Não... Caiu... O boi... O boi pisou... Assim... Aqui nele... Assim... Daí ele não podia nem respirar... Daí foi... Daí ele achava remédio, né? Mas o pai era ruim então, Dona Ana? Meu pai? É... Nossa... Se era ruim... Fizesse uma arte... Ele que sentava o cacete mesmo... Ele sentava o cacete com o que? Com o que tivesse na mão? Com o cabresto do cavalo... Cipó... Tinha cipó bem grosso assim... Ele... Fazia um reio e... A senhora apanhou então? Eu apanhei... Apanhei depois de moça... Depois de... De moça... E a mãe não batia? A mãe era difícil... A mãe era mais difícil, né? A mãe era mais difícil, né? Ela puxava o alheio assim... Mas uma vez eu apanhei... Já era moça... Já... O meu pai mudava muito... Sim... Meu pai... Uma hora estava aqui... Outra hora estava lá... Se caminhou... Eu estava conversando... A Denise ligou para mim... Eu estava conversando com a... Com a irmã que mora no Mato Grosso... Hum... Irmã sua? É... Uma irmã da igreja... Ou irmã dos... Irmã mesmo... De sangue... De sangue... Ela... Está querendo vir morar aqui... Mas ela... Olha... Quantos anos que ela tem... Ela nasceu quando... Meu pai morava ali no Caçununga... Hum... O senhor já foi lá? Já foi... Onde que tem a Pedra do Pião lá, né? Isso... Para cima da Pedra do Pião... Pedra do Pião... Aquela Pedra era daquele jeito... Já mesmo? Daquele jeito... Mesma coisa... Desde que... Que Deus fez o mundo... Ela estava lá até hoje... Tá certo... Ô Dona Ana... A casa... Vamos voltar lá para casa, né? Vocês eram quantos irmãos e irmãs? Ah... Mas... Quando meu pai morou aqui... Que eu lembro... Tinha eu... A mais velha... Tinha o Geraldo... Tá moleque ainda... O Antônio... Só... Da vida... Onde ele... Morava... Nascia um filho... Nascia um filho... Então... Daí... O meu... Padrinho... Deu uma coça no meu pai... Daí ele ficou com raiva... Ela mudou ali no Cassununga... E ali nasceu essa uma... Que eu estava conversando com ela... Do Mato Grosso... Maria José é o nome dela... Mas por tudo... De irmão... Quanto que a senhora tem de irmão e de irmã? Ah... Foi nascendo, né? A senhora não fez a conta... Eu não fiz a conta? Eu... Faço... Tinha eu a mais velha... A senhora é a mais velha então... Eu sou a mais velha... É... Que... Já... Tinha nascido uma... E morreu... Morreu... Então eu sou a mais velha dos vivos... Dos vivos... Isso... Era... Cinco... Filho homem... E quatro mulheres... Então deu nove... A senhora lembra... Quando ia nascer irmãozinho seu... O que que o pai e a mãe falavam? Eles contavam... Falavam nada... Escondia da gente... Por que será que eles faziam isso? É... Esquerdo... Filho do pecado, né? Como assim? Não falava... Aí depois... Que foi indo... Foi indo... Que a gente não era bobo, né? Via a barriga da mãe... Aí via a mãe com aquela barriguinha... Depois já logo nascia... E a parteira em casa... Na casa da sua mãe... Pra ajudar... Ah... Sempre ia de noite... Que eu não via... A senhora não via... Não... Não via... E a mãe fazia o resguardo... Fazia a dieta direitinho? Fazia... 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 Como que era isso? O que que a senhora lembra? Eu acho que... Eu acho que... É... Era... Um mês... Quarenta dias... Quarenta... Isso... Quarenta dias... Eu acho... Ah... Mas a minha mãe mesmo... Não... Recordava não... Ela... Já logo... Já ia... Lavar roupa... E fazer as coisas... É assim... Mas... Conforme... Meu pai mudava... Quer ver... Ele foi para o Paraná... Ele levou... Até a minha filha... Ele levou junto... Como assim? Porque eu trabalhava... Não tinha tempo de cuidar... Não tinha tempo de cuidar... Não podia ter uma... Uma criança... Então... A minha mãe... Ficava... Tomando conta da... Da menina, né? Uhum... E aí... Ele foi embora... E... Quando eu soube... Ele estava longe... Tá certo... Voltando lá... Para a casa sua... Que a senhora cresceu... Né? Quando a senhora era criança... O que que vocês comiam lá? Café da manhã... De almoço... Janta... Lanche... O que que era? Ah... Café com farinha... Café com farinha... Só isso... Porque eu era pobre... Não podia comprar, né? Mas tinha açúcar no café... Tinha... Tinha açúcar... Qual que era? Aquele açúcar preto... Preto... Tá... Café com farinha... A farinha era do milho que vocês plantavam... E levava lá no... É... Antes de ter essa fábrica ali... Da Rio Preto, né? A gente ia... Levava o milho e... E trazia farinha... Lá... Não sei... Nem... Nem lembro o nome do lugar... Era para outro canto? É... Ia andando... Tudo... Porque cantão... Levava do que os milhos? Levava o milho dentro de um saco... Tá... Mas o que que era? Cavalo... O que que era? Burro... Sempre arrumava um cavalo, né? Arrumava um cavalo... Do tio... Do... Primo... Arrumava um jeito, né? Ô Dona Ana... Mas todo mundo que trabalha... Que morou na roça... Fala que os pais pediam para os filhos trabalhar... Quando era criança... Ah... Trabalhou... Então... Mas a senhora falou que só brincava... Ah... Mas aquele tempo que eu brincava... Eu morava aqui... Depois daqui ele... Ele já mudou ali no Cassinunga... Lá... Perto daquela pedra... Sim... Lá a senhora começou a trabalhar então? Nada... Lá... Eu ainda era pequena ainda... Ainda era... Daí nasceu a Maria José... Que é... Que tá lá no... Mato Grosso... No Mato Grosso... Daí meu pai plantou milho... Feijão... Arroz... Daí... Quando... Deu para ir... Ele falou... Ah... Nós vamos para o Campo de Jordão agora... Eu pensei que ele tava brincando... Eu escutei ele falar... Vamos para o Campo de Jordão... E sempre a gente falava que... Pra cá era Campo de Jordão... A tia Dorvalina mesmo falava... Campo de Jordão tinha um... Negócio que falava... Tuberculoso... Lá era lugar de tuberculose... É... É isso mesmo... Sanatório... É... Magojo não é mais... Não... Acabou... Mas e daí... Vocês foram para Campos? Foi... Ele vendeu milho... Vendeu arroz... Vendeu feijão... Pegou... Quando o caminhão... Chegou para pegar todas essas coisas... Ele... Daí nós fomos embora... O que que tinha na mudança de vocês? Tinha nada... Então... Mas precisava de um caminhão... Então... Para levar as coisas? Não... Levou o caminhão... Para levar o milho... Ah... O milho... Milho... Arroz... Feijão... Era mais a produção de vocês... É... E as pessoas... A mudança... E... Era as comidas... O senhor quer que eu chegue lá? Quero... A mudança do meu pai era assim... Isso... Uma panelinha de ferro... Uma panelinha preta... É... E... Lata... Lata... Para guardar... Banha de porco... Com a carne... É... Quando matava o porco... Tinha... Pô na lata... Mas... Tinha... Coisa de litro... O que que era? Era... Que punha café... Assim... Nela... Ah... Tá... Para carregar o café para a roça... Será? É... E azeite de mamona vocês... Fazia também? Não... A minha avó fazia... A minha avó... Morava ali... Não tem uma casa que hoje é cheia de plantas assim no muro? Sim... Ali que morava a minha avó... Morava lá... Era um bambuzeiro... E uma mina d'água desse tamanho... Coisa mais linda... Acabou tudo... Acabou a água? Acabou o lugar... Porque... Eu acho que depois que a minha avó... Morreu... Já foi vendendo... Aquela coisa... Tirou o bambuzeiro... Já não existe mais... Nem... Nem água não tem ali... Dona Ana... Eu interrompi a senhora da mudança do seu pai... Tinha a produção... Tinha vocês... As panelinhas... As garrafas... Quem mais? Tinha mais alguma coisa? Tinha as roupas também... Não tinha? Tinha... Coberta... Ia dentro de uma mala assim... É... Um saco... Tudo era saco... Saco... Aí punha tudo ali... Na hora que a gente chegou lá... Aí meu pai carregava... A minha mãe carregava os filhos mais pequenos... Espírito cigano... Espírito cigano... Seu pai era espírito cigano... Igual cigano... Você falou... Seu pai ficava mudando igual cigano... Seu pai mudava igual cigano... Ela estava falando... Ah... Nossa... Então... Eu lembro quando ele morava lá... Onde a avó morou... Tem uma casinha aqui... De pau a pique... Aqui... É onde... Tem uma arvinha ali... E foi... Dali... Ele mudou lá... Na... Pé daquela pedra... Como é... Como é que chamava ali? Pé do pião... Caçununga... Caçununga... Caçununga? É... Na Pé do Pião chama Caçununga lá... É... Caçununga... E... Pra lá tá... Eu acho que caiu tudo... A casa que tinha né... Ô... Ô... Dona Ana... Ô... A senhora tava... Tava falando da comida né... Só falou que no café da manhã... Com café com farinha... E... E almoço... E as outras refeições... É... Que que era... O resto... As outras coisas... Ah... Feijão... Arroz... Se tinha um franguinho... De vez em quando tinha um... Querer... Meu pai ia comprar... Era difícil... Comprar uma carne vermelha né... Carne vermelha é muito difícil... Quando tinha era um frango... Era... Porco... A carninha de porco... E de verdura, de legumes... Vocês comiam de verde? Ah... Não... Não comia muito não... Era couve... Taioba... Ah... Taioba... Meu pai gostava... Cambuqueira... Cambuqueira... É... O senhor tá bem conhecido né... Eu tô... Serraia... Uh... Eu comi tanto serraia esse ano... Menino... Esse ano... É... Tem... Tem uma prima que mora ali... Naquela casa lá... Ela... Aí... Apanhava serraia... Todo dinheiro aí... Que ela achava... Vinha trazendo pra mim... Ela sabe que a senhora gosta então... Que jeito que a senhora come a serraia? Ela faz salada... A salada crua? No meio do feijão... Aham... Mas muito gostoso... Tá certo... Fazer uma saladinha... Não... De serraia... E a senhora foi na escola... Dona Ana? Não... Por quê? Porque meu pai não achava... A senhora queria ir então? Ah... Eu queria... Nossa... O meu pai foi pra tudo quanto é canto... Vou contar pro senhor... Dali... Ele foi pra Campo de Jordão... Campo de Jordão... Ele... Mexeu... Tudo os bairros por aí... Não achou graça... Daí... Queria descer... Ele... Mas uns... Homens... Que eu não lembro quem era... Fomos embora... Descer... Passar na Mata Virgem... Acredita? Ele abriu... Derrubou o mato então... Pra... Não... Campo de Jordão... Era... Muito... Pouco... Naquela época... Era pequeno... Bem pouquinho... Daí... Passou ali... No bairro de Campos... Daí... Desceu... A Mata Virgem... E... Saiu ali... No... Como é que chama aquele bairro ali... Onde tem... Ah, bairro... Ele não sabe também. Eu queria falar o nome dele. Desceu e já foi para onde ele tinha jeito de plantar o milho que ele gostava. Plantar milho, feijão. Daí ele mudou para outro lugar. Era uma fazenda de uma viúva. Ali minha mãe conheceu o evangelho. Ah, foi lá. Foi lá. Eu não lembro o nome do lugar agora. Está falhando, está ruim. Não é Piracuama? Não, é para cima. Para cima de Piracuama? É mais perto de Campos então, né? É, para lá. Aquele dia... Você lembra aquele dia que você bateu o meu carro? Ah, aquele lugar lá foi naquele dia. Bairro das Oliveira. Não. Não eu voltei não? Como é que é o nome? Bairro das Oliveira é meio para cá. Quero lembrar lá, lá em cima. Que eu queria ir lá. A senhora quer voltar lá? Nossa. É assim, Bairro das Oliveira. A senhora estava falando que o seu pai não deixou a senhora ir para a escola. A senhora queria ir para a escola. Por que a senhora queria ir para a escola? Olha, depois meu pai virou o muro. Você vê, nós morávamos num lugar para lá dessa montanha. Daí o primo da minha mãe, João Mariano Moço, conheceu? Não. Não. Não vim falar, senhora. Tem o filho dele, Rafael, ali. Sim. Daí ele foi onde o pai morava e falou, não, você vai morar comigo. Meu pai foi. Mas daí, olha, o senhor vê o que aconteceu. Esse João Mariano queria fazer minha mãe ficar católica de novo. Ah. E ela não aceitou. Nossa, o meu homem ficou bravo. O mãe ficou bravo. E foi indo, e foi indo. Ele foi para a parecida e trouxe uma imagem assim. E deu para a sua mãe? Deu. Ela falou assim, ah, papai, não presta mesmo? Ele não faz nada mesmo? Aí você vê... Mas já era da congregação? Já não? Não, era da Assembleia. Era da Assembleia nesse tempo. Nossa, mas você vê o que esse homem falou para o meu pai. Ah, você pode ir embora, já que a sua mulher não quer ir para a minha igreja. Minha igreja. Ele falava que era a igreja dele. Aí em Santo Antônio do Pinhal. mas eu vou falar para o senhor. O homem falou assim, você pode ir embora, você vai ser um homem muito ruim, não vai fazer nada na vida, você vai ficar mendigando na estrada com o saco nas costas, sem ter nem água para você beber, falou para o meu pai. Daí a minha mãe escutou, escutou isso aí. Falei, esse homem não sabe nem o que ele está falando. Falou, você não vai arrumar moradia em lugar nenhum. Daí meu pai falou, olha mulher, eu vou em Santo Antônio. E desceu. Ele foi em Santo Antônio ali, chegou na... Naquele tempo, não tinha nada. Tinha quase nada em Santo Antônio. Daí ele entrou no armazém e falou assim, me dá um... qualquer coisa. Meu pai, de vez em quando, ele gostava de um... Ele já estava nervoso, né? Porque o homem já amaldiçoou ele. Aí vai. Daí foi assim, o senhor perguntou para o dono do armazém, o senhor não sabe quem que precisa de um... De um camarada. Falava camarada. Daí ele falou, ah... Deixa eu pensar um pouquinho. Aí, ah, tem? Tem sim, o senhor vai aqui, ó. Vai reto. Quando chegar numa casa lá, no meio de coisa lá. Só para bater ali, que ali tem um alemão que está querendo um empregado. Falava empregado. Aí meu pai ficou contente. Já foi, já foi. Bateu lá. Saiu uma moça. Ele falou, é por aqui que tem um... Um senhor que precisa de empregado. Ela falou, ah, mas quem que falou? Ah, o armazém lá que falou para mim. Daí ele ficou contente, falou, ah... Eu preciso arrumar que tenha moradia, porque daí já vem com os filhos e a mulher. O caipiro fala mulher. O caipiro fala mulher. Daí ele já falou com essa moça e a moça falou, não, eu vou ligar. Espera aí, eu vou telefonar. Aquele tempo tinha telefone. Já foi, conversou com o homem. O homem estava em São Paulo. Era de São Paulo. Daí ela falou com ele, falou assim... Ah, e o senhor... Como é que é? O senhor tem quanto filho? Daí já falou. Tem uma já que é meio mocinha. Tem dois rapazes e tem uma... Era a fia. Essa fia. Olha. E ali mudou. Tinha uma casa na beira do caminho e já pode entrar lá naquela casa lá. Mas era a casa de tijolo agora? Era a casa de tijolo. De tijolo e bem coberta. Hoje até eu sei onde é. Eu tinha uns 12 anos, 13, por aí. Então, nessa época você não ajudava nada, mãe? Nem fazer comida, cuidar dos irmãos? Ajudava. Ajudava. Então, o que que era? Então, a minha mãe... Ela fazia comida, lavava roupa, a gente lavava as louças, as panelinhas pretas. Tu lavava fora de casa? Não, tinha uma bica d'água assim... Trazia água dentro de casa, então? Não, no terreiro da casa. No terreiro da casa, é. Ali era muito gostoso, tinha uma água. O banheiro de vocês onde que era? O banheiro era dentro de casa. Ah, tinha banheiro? É, lá era. Não, mas lá em Campo Jordão. Não, aqui, Santo Antônio. Dentro de casa? Aí, meu pai já virou mundo e caiu ali. Tá, mas assim, a senhora morou em várias casas. Todas tinham banheiro dentro de casa? Não. Ah, algumas só, né? Tinha uma casinha lá no meio do terreiro. Fazer uma casinha lá fora. É. Tá certo. E de noite, você saiu também? Se precisasse, ia lá fora. Ah, tinha que fazer lá fora. Mas não tinha medo? Ah, tinha, né? Mas ia do mesmo jeito. Mas tinha que ir? É. Pegava um canudo assim pra ir, não? Ou ia no escuro mesmo? Ah, ia no escuro. É. E assombração, dona Ana? A senhora nunca viu nada? Eu não. Não? Eu não vi, mas ouvi. Sabe que eu queria conversar com a minha mãe? A minha mãe foi embora e eu não conversei essa parte com ela. Como é que chama aquele lugar? Onde o Antônio nasceu? Você não lembra? Não lembra. Então, nós fomos morar nesse lugar. E daí, o meu tio que morava aqui, o tio Bastião, foi lá. Que a minha avó queria que o meu pai voltasse pra trás. Morar aqui, que ela não queria que um dia ela morresse, meu pai tinha que ficar perto. Aí, o pai falou assim pra minha mãe, ó. Nós vamos voltar pra trás. O que que você acha? Pra você que sabe. Daí, ele ia deixar. Que mudança que tinha? O saco de... Muita de coisas, descoberta, de cama e... Meia assombração. E a assombração? A senhora vai contar? Não, eu vou chegar lá. Ah, tá bom. Eu pensei que a senhora tinha desviado do assunto. O que eu lembro, mas... Não gosto nem de falar, porque... A minha mãe vinha com o Antônio, que era novinho, no braço. E o pai, o Gerardo, que era maiorzinho, a cavala aqui no pescoço dele e um saco. Eu sei que nós subimos o morro de noite, de noite. Só enxergava o caminho, que a lua estava clarinha. Daí, quando chegou no último... Daí, começou a descer. E o pai trazendo o cachorro, marrado numa cordinha. Cachorro de estimação, né? Aí foi, aí desceu... Era um trilho no meio do pasto. Daqui a pouco o cachorro começou assim... E aí, que enrolando na perna dele. E aí, cachorro, o que? Ficou bravo. Daí, ó, escutamos... Um grito tão terrível. Três gritos desses. Que mãe... Não tinha casa nenhuma, não tinha nada. Era só mato. Que nós subimos e depois chegou lá... Era mato. E nós começamos a descer. Que eu lembro, não tinha ninguém. Porque eu acho que... Deve ser meia-noite... Por aí. Porque daí, nós viemos... Viemos aqui... Andando... Pro escuro. Mas daí... Vocês vieram correndo ou andaram normal? Não, vieram normal. Normal. A mãe estava com criança... Ah, menino... Isso eu escutei. Mas a senhora teve medo? Não, eu era inocente, né? Ah, é? A senhora não teve medo. Eu era... Nem sabia o que que era. Eu achava que era gente. Mas daí a mãe falou... Eu escutei a mãe contar pra minha avó... Desse grito. Ela falou... Ah, filha... Sabe o que que é? Porque antigamente não... Não existia relógio. Uhum. Não existia. O pobre não tinha. Escureceu... Já ia logo dormir. Eu acho que dormiu... Pensando que era já... Tantas horas... Mas não era. Eu acho que não era nem... Acho que nem... Às nove horas que nós saímos de lá. Daí... É... Contando... Pra minha avó... Falou assim... Ah, é assombração. Isso aí é assombração. Isso aí é assombração. Isso é o... Demônio que tava falando... Alguma coisa. E ela me falou... Eu não... Eu não quero nada com esse... Bicho de bicho. E falou... Não quero nada com o bicho, não. Quando o seu casamento arranjado? Hã? Seu casamento arranjado? Como é que foi o seu casamento? Como é que a senhora conheceu o seu marido? Ai, credo. Não quero falar nisso, não. Não? Você não quer falar? Ah, então... Daí nós fomos morar em Santo Antônio. É. Santo Antônio do Pinhal. E daí eu vou... Fiquei mocinha... E... Já logo... Com meus... Dezesseis anos... Meu pai arrumou o casamento pra mim. Ah... Não é fácil, não. A senhora não queria casar? Ou a senhora não queria casar com aquele? Eu não. Eu já tava namorando com... Um outro? Um rapaz lá de Pinda. Ah, tá. Tava namorando e queria casar com ele. Mas nunca falei pro meu pai. Aí quando esse cara... Apareceu lá em casa... Aí ele falou... Esse cara de Guiz... Que perguntou pro... Meu pai era já primo dele, né? Daí ele falou assim... Quem é aquela moça que tá com a filha do... Do Indito Dia? A filha do Indito Dia é a Mariana. Que eu tenho nem de saudade dela. Aí... Ficamos andando aí pra Santo Antônio. Era... Festa. Ele perguntou, né? Quem é aquela que tá com a... Com a filha do Indito Dia? Aquela lá é minha filha. Já o desgrama já... Cantou meu pai de casar. Aí foi indo, foi indo. Que... Deus do Livre. Falei que não queria, porque... Pois... Quase... Naquela época... Recebi uma carta. Eu não sabia ler, porque ele não... Não colocou lá na escola. Daí quem lia... Era minha mãe. Aí... Era desse moço... Guerra de Pinda. Nossa... Nossa... Eu falei que eu não queria. Queria casar com o Raul, que chamava. Ele falou assim... É? Tá. Então eu vou medir uma tarefa aqui. Uma pra mim e outra pra ele. Se ele tirar primeiro do que eu, ele casa com você. Tarefa é... O senhor já viu falar da tarefa? O senhor já tirou a tarefa? Eu nunca tive que tirar não. O meu pai não era bravo assim não. Não era? Ele mandava fazer as tarefas, mas não era na enxada não. Pra mim era no lápis mesmo. É, não é fácil não. Mas então a senhora casou com o que a senhora não queria? É... Casei. É. Nasceu uma menina... E aí eu fui... Mas como que eu faço pra deixar desse homem? A senhora já casou pensando nisso? Eu casei pensando nisso. É. Era uma sujeira... Ai, minha filha... Se você visse tanta sujeira nesse mundo... Mas ele tratava a senhora bem, pelo menos? Não. Não. Eu quando casei... Casei ali na... Sapucaí Mirim. Sim, na igreja lá, na Matriz? É. E... Tinha uma prima... Que tinha a soventaria ali na esquina. Pro lado de cá. A Maria do Zé Mariano. Daí... Eu dormi a primeira noite lá. Depois ele já foi fazer a compra. Peraí, mas onde vocês iam morar? Peraí, mas onde vocês iam morar? Então... Ele arrumou. Já tinha arrumado, já. É. É. Um fazendeiro que se ia lá... Es... Es... Canto. Ele era trabalhador, Dona Ana? Ah... Trabalhador... Ele tirava leite. Ah... E a compra? O que ele comprou? A compra? É. Ele comprou uma quarta de feijão, uma quarta de quilera, quilera, não comprou óleo, não comprou banha, não comprou nada, nem alho, nem cebola, nem nada. Sal? Só o sal, aquele ninho. Nossa. E um pouquinho de açúcar. E o café também não comprou? Comprou? Café ele comprou. Para fazer café? Ninho, eu sofri tanto. Mas sofri tanto. Tinha que andar com o pé no chão. Roupa já ia rasgando e... Deus livre. Mas daí vocês foram morar numa casa de pau a pique ou era de tijolos? Foi numa casa de pau a pique. E nem o piso não tinha. Aquela terra preta assim que não tinha jeito. E as camas dessa casa, que jeito era? As camas? É. Ele levou uma cama velha. Depois punha o tijolo assim para fazer o pezinho. Sei. E o colchão de paia de milho? É. É. Enchia de paia de milho. Ah, senhor. Eu vi como eu sofri. Ô, dona Ana. Naqueles tempos era muito diferente de hoje, né? É. O que a senhora acha? Que melhorou ou piorou? Ah, melhorou. Nossa. É. Daí eu larguei desse homem. Fui embora para São Paulo. Ah. Você vê como é que... Negócio. A senhora largou dele? Larguei. Nesse tempo não era muito comum uma mulher largar do homem. Nossa. Aqui... Todo mundo metia o pau. Até o... O pai do Vicente que era tio. Sim. Todo mundo falava mal. Ah, vagabunda. Mulher que não presta. O pai do Vicente disse que falou assim. É. O compadre Orlando fez a filha casar para ter nome de casada. Eu ficava... Daí vinha contar para mim. Foi... É. Exato. Mas eu fiquei... Fiquei muito tempo ali em São Paulo e depois... Acharam eu. Ah, a senhora fugiu mesmo? Fugi. Fui embora de São Paulo. Espera aí. Como? A senhora pegou um ônibus e foi embora? Não. Como que foi? Pegou carona na estrada? Peguei um ônibus. Ônibus. Lá em São Bento. Lá em São Bento. Lá em São Bento. Tinha dinheiro para ir? Tinha nada. E como que a senhora foi... Fiz ele dar dinheiro... Um monte de mentira. Ah, boa. Falei que eu estava doente. Só pagava. E que que quero para ele dar dinheiro. Que eu ia... Ia em São Paulo para... Para me tratar. Mas não era mentira isso, né? Era mentira. Não. Não, mas a senhora estava doente mesmo de ficar com ele. E a senhora ia para São Paulo para se tratar. Só de falar eu já ficava doente. Só de falar? Mas então, a senhora teve filho com esse homem? Tem uma menina. Essa que ficou com seu pai, que foi para o Paraná. Falei para ele, leva a Rutinha lá para a mãe, para cuidar. Ele foi no ônibus junto, desceu ali. Foi no mesmo ônibus? Ela dá risada. Hoje dá para rir, mas naquela época não foi fácil. A senhora chegou em São Paulo, o que a senhora pensou? O que a senhora viu? A cidade grande. Mas não teve medo? Aquele mundão lá? Não, nada. Porque a senhora tinha o endereço certo para ir. Eu fui, a mulher foi junto. A senhora lembra o bairro que era? Nem lembro. Nem sabe. Parece que é... Será que a cabeça vai lembrar? Vai lembrar? A senhora trabalhou muito tempo lá, né? Achei... Trabalhei, trabalhei em pensão, eu fui numa pensão e já fui, era enorme a pensão, tinha um monte de quartos, cada quarto três camas. Mas a senhora ganhava para trabalhar lá? Ganhava. E como que a senhora guardava o dinheiro? Ah, guardava, tinha uma bolsinha e guardava lá. É? Um dia eu vou mais longe. Ah, a senhora queria fugir mais longe, para ninguém achar a senhora. Eu queria ir mais longe. E você sabe que a mulher, conheceu uma mulher que falou, eu vou para o Paraná. Se você quiser ir para o Paraná comigo, lá você arruma um emprego bom. Londrina. Londrina. É, Londrina, fui ir em Londrina. E o Dona Anaí, nesse tempo a senhora não queria nem saber de homem, então, né? Eita, louco! Já teve uma experiência muito ruim, né? Deus me lembre. É. A gente já corria, né? Corria de homem. Mas é que... Daí foi indo, foi indo, foi indo. Daí me deu uma saudade da minha mãe, saudade do meu pai. Ué, até hoje eu imagino, porque, como que eu saí de São Paulo, peguei o ônibus da Lini, né? Na rodoviária. Hoje é rodoviária, naquele tempo não tinha rodoviária, não. Não. Era, não tinha um bar, o ponto do ônibus era ali, encostado. É onde que o pessoal vai fazer compra hoje? No Brás. No Brás? É. É isso? Era Brás. Bem no ponto, assim, que é o bar e o ônibus parava assim pra gente pegar. Ele falou no Largo da Concórdia, será que é isso? Não. Não era também. É, pra cá. A minha cabeça tá ruim, né? É. Não lembra direitinho o nome. Não lembra mesmo. Então, aí a senhora foi tomar o ônibus pra ir pro Paraná, pra Londrina. E aí, como que eu pensei? Se meu pai morava num lugar pra cá, e eu pensei, eu vou, vou descer lá em São José. Eu achava que era em São José que o meu pai tava, e não é que eu acertei. Daí, fui, eu vou lá na igreja de um crete, que aí deve conhecer meu pai. Mas, peraí, então a senhora não foi pro Paraná, né? Não. Ah, tá. Eu fui depois. Depois. Eu fui, eu fui dessa Londrina, voltei pra trás. Depois, eu fui pro Paraná, quando meu pai já tinha ido. Ele foi pro Paraná. Foi, levou minha mãe, e aí a filha lá da minha filha também levou. Então, Dona Ana, mas então a senhora não sabia que seu pai tava em São José, e a senhora foi pro São José achando que ele tava lá. É, eu achei que ele tava lá. E tava. E é claro que tava. Imagina, como é que Deus põe na minha cabeça. Eu era ruim, mas Deus me queria, né? E aí cheguei lá, né? Perguntei. Era o pastor, era um pastor lá em São José, numa igreja pobrezinha pra cá. Perguntei pra ele, o senhor conhece meu pai? Meu pai é Orlando Dias. Ah, eu conheço sim. Conheço sim. Falei, então, esse que é meu pai, eu tô procurando ele. Ele falou, né? Ele mora no bairro de São Benedito. Falei, então, eu posso ficar aqui até o dia de culto? Ele aí falou, pode. Pode, quando for o dia de culto, ele tá aí. Falei, mas será que é o meu pai mesmo? Claro, menina, aí é um branco do olho azul. Foi certinho, quando começou todo mundo chegar na igreja. Eu, de longe, eu, de longe, já achei meu pai. E a gente faz coisas erradas. E eu pedi perdão pra ele. Ah, é a mesma coisa de pôr eu novamente na boca do trem. Já que eu conheceu e dei de novo. Ele não ficou contente, então, de ver a senhora? Meu pai foi, mas... E o fulano lá que eu larguei, ele tava já procurando eu. Ah, mas sofri. Sua história, que seja do seu pai, depois que ele trabalha na fábrica, o que você conta? Ah, isso aí, ó... Que bem, eu fui... Já fui logo pra... Pra Tabaté. Fui Tabaté... Mas a senhora foi sozinha ou foi com o marido antigo? Fui com ele. Mas daí, ó... Ele trabalhava no posto de gasolina. Derrumou uma casinha lá. Caí nos pedaços. Falei, eu tinha um medo. E foi, foi, foi. O homem começou a xingar. Eu xingar, xingar. Falei, ó... Não vai demorar muito que eu já tô indo embora. Eu fui, mas fui... No mesmo, ali mesmo, na cidade. Aí, foi. A gente, quando tá querendo fugir, a gente foge mesmo. Adianta. Aí, foi. Foi num lugar que tinha... Tinha um posto de gasolina. Era perto da... Tinha uma fábrica. Falei, mamãe, essa fábrica é muito pobre. Achei que era pobre. Daí, vai, vai. Daí, ele falou assim, Eu vou morar em São José dos Campos. Vamos pra lá. Eu falei, é lá mesmo que eu vou. Que ali em São José dos Campos tinha Matarazzo, né? Ah, tá. Daí, logo eu já fui, já arrumei emprego. Ele não queria pegar eu, não. Sabe por quê? Porque eu dava nome de... Separada. Ah. E aquele tempo, separada é... Era o crime, né? Era. Pecado. A fábrica não pegava a mulher casada, separada, não. Mas tava no documento seu que tava separada? Não. Mas então a senhora podia mentir, né? Mas a senhora não mentia. Eu falei, falei, ah, mas... Eu tenho só uma filha com uns 10 anos. E foi, e foi, e foi. Foi difícil. Porque naquela época não dava emprego pra mulher separada, casada, não, de jeito nenhum. Daí eu tenho um homem lá que aceitou, nossa, fiquei batendo parma. Entrei nessa fábrica, trabalhei sete anos lá. Daí a minha mãe e meu pai já tinham trazido tudo pra cá. Daí ele tava num lugar que dava pra mim ir toda semana. Daí tá bom. Se tá se forçando, é... É... E foi, menino. Ô, dona Ana, mas a senhora não sentia falta da sua filha nesse tempo todo? Tinha. É. Mas que jeito. Porque ela... Agora ela já nem queria mais a mãe. Costumou com a avó, né? Costumou com a avó. Só depois... Só depois que ela tava grande, né, que ela sabia. Daí ela sabia que mãe dela era eu. Tá. Mas, dona Ana, eu perguntei pra senhora que antes era... Hoje tá melhor que antes, né? O que que tá melhor hoje de antes? Ah... Agora, no momento? É, hoje. Por exemplo, hoje. É. A questão do Matarazza, então, na Volks... Eu entrei na Volkswagen. Não, mas eu tô falando lá dos tempos que a senhora era criança, que era jovem. É. E hoje, em relação ao hoje? O que que mudou? Ah, mudou tudo. Tudo. Tudo é melhor? Tudo pra melhor. Tudo pra melhor. Eu trabalhei 21 anos na Volkswagen. 21 anos? 21 anos. 21 anos. O que que a senhora fazia? Fazia peça de carro. Tudo que que era de carro, eu fazia. Jogava eu pra lá, jogava pra cá. Tudo que eu fazia. Então, dona Ana, mas porque hoje a senhora tá morando aqui nesse bairro, né? Como que a senhora construiu essa casa? Com o seu dinheirinho que a senhora foi guardando, não é isso? Opa! É. Aqui, aqui, aqui era tudo mato. Ah. Aqui era um pouquinho de milho, um pouquinho de mato, do primo, do primo que morava ali. Pai. Mas isso aqui foi herança, terra, não? Não. Só comprou dele. Eu comprei, comprei esse pedaço, ele tava vendendo aqui, eu já tava morando lá perto da igreja. Aí sim. Essa é a criatividade, morava em atividade, no sítio lá. Daí, um dia eu vim aqui, ele tinha um menino que tava doente, eu vim fazer visita, daí ele falou que tava vendendo esse pedaço aqui. Eu falei, ah, se eu tivesse dinheiro eu comprava de você. E daí, vai e vem, eu acabei comprando mesmo o terreno, daí eu murei o terreno, morou tudo, já eu mandei colocar água. Água da prefeitura? Não. Não. Porque é uma bomba ali aqui. Ah, tem um poço aqui. Tá. Dentro do terreno aqui mesmo? É. Aham. Escuta, vamos então pular pro seu Beto, como que a senhora conhece... Ô Beto, você não quer sentar lá, do lado dela? Pra contar a história sua, como que vocês se conheceram? Ah, mas fica meio pertinho, senão fica muito... aí não pega tudo. Senta perto dela. Senta perto dela, é. Isso. Isso, pra parecer os dois juntos. Tá confortável aí? Tá. Então tá bom. E daí... Quem que vai contar o encontro? Acho que é melhor contar, porque ela fica a vida toda pra falar. Conta, sim. Você lembra? A vida toda, não. Daí que eu morava em São Paulo, né? Aí com... Então, chega, fica aí. Deixa eu. O que vai contar? Deixa ele contar a história dele, depois conta tudo. A senhora já falou bastante, Dona Ana. Deixa ele contar pra você. Não, eu vou terminar. Como é que eu te conhecia? Então termina, depois ele conta, tá? Tá. Depois ele conta. Então, eu... Trabalhava na Vox, e aí comprei um terreninho, fiz uma casa, fiz uma casinha no fundo do meu terreno, meu pai pra minha mãe. Nossa. E... foi... não quero entrar nessa, não. Não, conta pra ele, que é seu terceiro. Daí... Vai pular um, então. Vai pular um. Tinha comprado um terreno lá na atividade da serra. Uhum. Todo fim de semana eu ia lá e voltava. Daí eu não quis. Falei, eu... Eu vi uma placa, assim. Vende-se. Falei, ah, esse homem tá vendendo isso aqui. Mas eu vou... Vou ver se ele aceita, eu vou dar a minha casa em truco desse... Olha, não deu certo? Deu certinho. O homem aceitou. Eu dei minha casa, com a casinha no fundo. Em truco do terreno, era uma chacra grande. Ali eu fui morar, levei a minha mãe. Meu pai já tinha falecido. Levei a minha mãe pra morar comigo lá. E de lá, da onde... Quando a minha mãe faleceu, 2011, a minha mãe já tinha falecido. Daí tinha um açougueiro que começou brincando comigo. Falei, não. A senhora não vai levar um pernil pra passar, que era... Chega no Natal, né? Daí eu falei, não. Agora minha mãe foi embora e eu tô sozinha. Não vou comprar nada. Porque eu fiquei sozinha ali naquela chacra. E era enorme a chacra. Eu falava que era a chacra pequena. Eu tinha... Eu cheguei comprar uma vaca. Tinha... Tirava o leite. Comprava porco, engordava e matava. Foi muito bom. A minha mãe já tinha ido embora também. Esse açougue... O dono do açougue começou a brincar comigo. Dona Ana, a senhora não vai levar o pernil? Falei, não. Minha mãe já não existe mais. Agora... Meus irmãos nem vêm me visitar. Porque vinha mais por causa da mãe. Daí ele começou a brincar. Ah... Sabe que tem um moço aí que está querendo me casar. Falei, é? E eu brincar... Pensando que era brincadeira dele. Mas não é que ele... Era sério. Era sério. Daí... Eu... Cheguei num domingo. Acho que era domingo. Eu fui na cidade... Porque ali era longe da cidade. Cinco quilômetros longe. Daí eu estava lá... Na casa dessa... É uma irmã da igreja. Daí ela falou... Eu falei pra ele... Eu vou... Eu vou na casa da... Da dona Vani. Daí subi... Não demorou muito. Tocou o meu telefone. Fui atender. Ela falou... Oi, dona Ana. Eu sou irmã do Beto. Aquele que o... Como é que chama ele? Flávio. Flávio. O que o... Seu Flávio falou pra senhora... Daí eu falei... Não é verdade mesmo? Eu falei... Eu tô descendo. É muito longe aqui. Eu vou descer pra conversar. Daí eu falei pra Vani. Falei... Vani do céu. E agora? Vamos comigo... Porque eu... Não tô... Pra receber visita agora, não. Daí descemos. A outra filha dela desceu também. Aí chegamos lá... A irmã dele... Oi, irmã... Não sei o que... Já abraçou. Mais... Quinze minutos. É uns quinze minutos. Só. Porque ela ia pegar a balsa e... Pegar... Hum... A parebuna. Não, não. Não é a parebuna, não. É longe. Do lado sobre os de Paratyga. Daí... Passou... Foram embora, né? Daí eu falei... Nossa, é agora? Eles foram embora... Já vou embora porque eu vou pegar a balsa. Se não pegar logo, a balsa vai embora, né? É. Foi. Daí de lá... Ela já foi pra São Paulo, né? Esse aqui queria ver eu, não podia. Daí lá um... Domingo... Chegou aquelas entradas na porteira, que é a porteira lá longe. Mas do terreiro da casa já vivia. Daí eu falei... Tem tanta gente, o que será? Mas eu falei... Desce, desce, que eu não tô conhecendo. Daí, ó... Tava ele... A irmã dele, o cunhado... E mais um irmão de São Paulo. Daí chegaram lá... Falei... Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Daí aquele senhor falou... Não, vai dar certo sim. Porque ele já trabalhou comigo... E é boa gente. E foi. Não demorou muito, não. Já saiu o casamento. É. Então, Beto, conta a sua versão, então. Como eu conheci ela? É. Então, foi assim, né? Eu via sempre na cidade pra receber o pagamento, né? Que eu sou aposentado. É. E esse cara do açougue, eu comprava muita carne lá, né? Ele gostava muito, mas era um freguês bom, né? Aí, quando foi um dia... Fazia tempo. Fiquei 20 anos sozinho. Tô na conta do cinto da minha irmã. Ah, na região. É, em atividade. É. Já que eu não conheci ela, não. Minha irmã morava em São Paulo. Eu já tinha rodado o mundo todo, né? Aí, tornei a voltar pra São Paulo e... O mundo é o Brasil ou é o mundo mesmo? Rio de Janeiro. Tudo esses lugares. Pra trabalhar, né? Pião do trecho. Aí, daí, fui morar em Biúna. De Biúna, essa minha irmã foi lá e me trouxe. Que era pra tomar conta desse cinto aí. Ela ganhou de presente pro filho. Tá. Ninguém queria vir, porque era longe da cidade, né? E eu aceitei, né? Porque na época eu gostava de tomar os berço. Ela falou, vou levar ele pra lá, que assim não bebe nada lá daqui lá. É longe de boteco, né? Aí, do cinto. Aí, me trouxe pra isso. Só que aí ela falou, ó... Eu não era aposentado nessa época, não. Ela falou, vou pagar a sua INSS. Vou te dar a sexta base. Mas você não põe pilha na boca aqui de jeito nenhum. Eu já tinha decidido não beber mais nada. Depois do que aconteceu, eu não bebi mais nada. Eu desculpei várias vezes da morte, né? Aí, foi indo. Foi indo, eu cheguei nesse assunto desse cara pra pagar a conta. Ele falou, ah, eu vou embora pra São Paulo, que aqui é difícil de arrumar a namorada, né? Morava na roça. Lá, se você ir lá, é tudo trabalho, não é de estar namorando, assim. Aí, eu falo dela. Ele falou, tem uma mulher aí que é muito tarde. Eu acho que é o cara que bebe. Você bebe? Eu falei, não. Você fuma? Eu falei, fumo nada. Ele falou, ó, então eu vou... Dá pra cá, vou levar um papo com ela, né? Ele foi cupido, então. Aí, a mulher do cara olhou pra ele falou, vai arrumar essas mulheres pro seu pai, que a irmã dele vai achar ruim, né? Pensei que ela era gente errada, né? Sim. E na época, só dava mais com tranqueira, né? Ah, é? Aí, foi assim que deu certo encontrar com ela. Aí, marquei no casamento. Mas, peraí, vocês se gostaram lá à primeira vista? Ah, mas, na primeira vez. Há 20 anos eu tava sozinho lá na mata, como eu moro sozinho. Não, mas, peraí. O que você gostou nela? O que você viu de bom nela? Ah, eu achei louco. E arrumar uma namorada, né? É. Que a gente fica sozinhos 20 anos sem ter contato com a mulher. Quando a gente viu uma mulher... Não, mas e as tranqueiras também? As tranqueiras desde lá pra trás. Ah. Mas na praia de São Paulo. Ah, as tranqueiras foi antes, então. É, as tranqueiras foi antes. Nossa, você ficou 20 anos sem mulher. É, claro que eu não via na cidade. É. Porque o prefeito, todo mês, mandava o ônibus buscar o pessoal lá na roça. Pra receber. Pra vir receber, cortar o cabelo, fazer compra. E o ônibus levava e o caminhão levava a feira. Tá. É, acabou a força. Acabou a força. Então, foi aí que deu certo, casamos. Aham. E aí foi melhorando de vida e tal. Aí consegui aposentar. Aham. Aposentei também. Vocês estão juntos há quantos anos? Quantos anos. Quantos anos vocês estão juntos? 10? 15? Nós casamos em... Em 2012. 2012? É. Então tem 11 anos. 11 anos. 11 anos vocês estão juntos, né? Porque a primeira vez que nós casamos, ela já tinha um terreno lá perto da igreja. É uma casona que teve lá em cima da igreja ali. E ela falou, é. A menina te mostrou lá? Mostrou. Você subir, você vai ver. Tem uma casona velha. Ah, é aquela casona ali? É de Malaúsa, assim. De lá em cima da igreja. Ah, eu sei qual que é. Eu via morar ali. Eu nem queria vir quando eu conhecia Minas Gerais. Eu via falar em Minas, né? Mas aqui é São Paulo, não. Aqui é São Paulo, mas o seu de Minas não é ali. Tá aí do outro lado. É. Aí eu vim pra ele. Depois eu desgostei daí, né? Acostumava lá na beira da represa, pescando e tal. Em atividade. É. Aí eu falei pra ela, ah, eu não estou gostando muito daqui. Não vou me acostumar, não. Não estou gostando muito daqui. Não, não sei o que. Que lá, ia pra roça, roçava pasto, voltava e pegava o barco, ia pescar na represa. É, que fica pro lado de São Luís de Paratega, atividade, né? Eu sei onde que é. Eu já andei naqueles lugares lá. Tem a Pozo Artino, Pozo Alto. Pozo Alto, é. Lugar cheio das neblinas. Palmeiras ali, tem muitas coisas. Redenção. Redenção. Isso. Aí pegou ela e falou, ah, eu também não... Ela não ia, eu não queria ficar lá também. Aqui, ela que falou. Ah, ela... Aqui tudo é pra frente dela. Eu sei. Aí ela falou, ah, eu também vou voltar pra atividade da Trabalha. Ah, vocês iam voltar. Pra comprar uma casa na cidade. Aí daí, ficamos de vender a casa, na brincadeira, na brincadeira, apareceu aquela menina que mora lá, a mãe do Daniel do Açouga, que diz, sabe o Coimirinho? Ah. Aí eu fui lá da minha irmã passar um dia lá pra pescar. Aí ela ligou, ah, tem uma mulher aqui que quer comprar a casa. Na época, vendeu por 120 aquela casona aí. Hum. Você vê a casa com banho de visita, que nem essa aqui, tem banho de visita, quarto de visita, né? Aí chegou lá, rapaz, fui morar na cidade, um rodeio na cidade, e cachaceiro, e droga naquela cidadinha de atividade. Ela deu, aí tentou voltar pra cá outra vez. Ah, tá. Mas quando ela foi pra lá, ela já comprou esse terreno, já tinha que comprar esse terreno aqui. Aham. Só que comprou, murou, colocou luz, furou o poço, e foi embora, e deixei pro cunhado dela vender aí. Aham. Olha como é que é as coisas. Sempre deixando tudo murado, portão, tudo fechado aí. Aí falei pro cunhado dela, vende essa casa aí, vende até por 50 mil isso aí, se você achar, olha. Ainda bem que não vendeu, né? Ainda bem. Aí chegou lá, não deu certo, aí ela ligou pra Valdete, chorando. Valdete. É, Valdete lá da fábrica? Sim. Da parentela também. Prima, não sei. Aí a Valdete falou, oi, mamão, o que tá acontecendo? Ela falou, ai, Valdete, eu quero voltar pra lá outra vez. Pra quê? É. Valdete falou, oi, irmão, eu vou mandar meu marido buscar a mudança. Foi dois caminhão pra levar a mudança e dois pra buscar. Três pra buscar. Valdete também uma hora já arrumou uma casa pra alugar lá na Ponte Nova, dos parentes da turma aqui desse também. Pra vocês ficarem enquanto construírem aqui. Enquanto construírem a casa aqui. Aí Valdete já conversou com esse homem que é parente dela e falou, tem duas ou três casas aqui pra alugar na Ponte Nova. Não é? Só que nem conheci ela direito também, porque fazia tempo que tinha ido embora daqui. É. O tomo da casa. O Diba. Aí fui pegar 700 de aluguel na Ponte Nova. Aí esperando o Marquinhos desacopar pra fazer essa casa. Porque aqui era só o Marquinhos de Pedreiro. De Pedreiro, é. É, porque o Marquinhos aí, tudo isso aqui foi ele que planejou o jeito de fazer a casa. Mas tá bem feito, viu? Os tijolos tá bem assentadinho, né? A gente vai dar uma aula como ele tá na casa. É. Aí daí, ficamos de aluguel ali um tempo. Conheceu ele? Não, não sei quem é. Acho que não, né? O chalé aqui, o Marquinhos da Janaia, eu vou casar com a irmã dela aqui na subida. Ah! O chalé aqui na subida aqui. Ele é o Pedreiro. Tá. E daí daqui a pouco o dono da casa, eu não queria deixar nós saímos da casa mais, porque nós pagávamos direito, né? Não. Ah, vocês vão embora aqui. Não vai embora. Eu tenho tanta inquilina aqui que não presta. E vocês a gente foi, e ela é da família também, com a Ana. Nossa, o aluguel é pra vencer, e a semana que vem já é. Hoje é pagado. Já pagaram. Já queria comprar aqui e dar a casa lá. Eu falei, não. Não, eu quero ir lá, porque lá o terreno tem mais espaço, né? A casinha lá era mais apertada. É, aqui tem espaço. É. E os móveis ficam todos por lá de fora, morrendo tudo. Nossa. Não cabia na casa. Aí foi sabe uma coisa? A maior maioria dessas coisas é tudo. Aí deu colchão, deu cama, aí. A mulher do Maurício pegou uma parte de colchão. Aí, porque tinha muita coisa, pô. Dois caminhões pra lavar, dois pra trás dessa mudança. Aí daí eu fiz aqui. Tá certo. Fiz aqui. Ô, Beto, e a coisa da religião da igreja? Você, qual era a sua religião? Eu era católico, mas lá em São Paulo, eu ia em tudo quanto era lugar. Nas ruas. Eu ia na católica, eu ia na... Eu conhecção lá, não era muito falado na minha época, né? Depois que eu fui começando a participar, mas qualquer coisa. Mas como assim você ia em qualquer... Mas por que que você ia? Você ia porque alguém te... Você tava com alguém e as pessoas te levavam? Eu ia atrás de arrumar alguma coisa. Ah, você ia pro social da igreja, tá? Aí eu tava lá, ó, tem um centro de pacumba aí, tem uma mulherada danada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Chegava lá, entrava, já fumava lá dentro, os caras vinha, já arrumava encrenca. Mas aí eu ia em cinco, seis, né? Ah, vocês iam de bando. Eu já ia de bando. Ele quebrava o pescoço. Todo cara abrô mesmo, tinha briga aqui. Sei. Eu sou baiano, né? Então eu tenho um irmão meu que mora aqui em São José, que eu bati. Ele, onde eu morava, ele era respeitado. Ele não tinha medo não. Dois, três caras na mão com ele, ele... Dá um jeito, então os caras tinham medo, né? Tá certo. Então, onde nós íamos, ninguém podia ir a mão de nós, né? Por causa desse meu irmão que brigava muito na época. Entendi. Mas aí você não se ligou em nenhuma igreja? Não. Eu ia em nenhuma. Quando foi um dia eu fui na igreja, eu tava tão bêbado, que eu dormi, acabou o curto e... Você ficou lá. É, eu fui atrás de uma irmã lá, ela falou, ah, vamos na igreja, vamos. A mulher largou do marido e eu fui também. A mulher foi mecante, né? Cheguei lá, eu garrei no sono. Exato. Eu fui, caramba, eu tô aqui, que assustei. Com a mulher, nem a mulher tava mais. A mulher tinha largado do marido aquele dia também, né? Eu ia pra pra ela. E foi enrolada na vida. E ainda bem que Deus me ajudou, que aí depois eu firmei na congregação, né? Aí você entrou na congregação, você foi batizado e tudo? Fui, fui batizado lá na Brasilândia, lá no centro de São Paulo. Conhece São Paulo? Eu conheço, eu morei lá já. Que lugar você conhece? Ah, morei lá pro lado da Avenida Paulista, lá. Ah, eu tô morando no centro. É. Morei em tudo quanto é bairro ali, Guaianais, Mugim, Ferraz, Tacuá, Suzano. Ah, eu moro na grande de São Paulo, né? Conheço tudo aquilo ali. Trabalhei no Santa Rosa seis anos, descarregava carreta, caminhão. Antigamente o Parque Dom Pedro, né? Santa Rosa é negócio de farinha de trigo, não? É, farinha de trigo, é feijão, é arroz, é tudo. Produtos alimentícios. Caminhão que eu acho do Nordeste pra descarregar, né? Ah, é? Só que naquela época eu ganhei muito dinheiro, mas não sabia o que fazer com o dinheiro. Como você ganhava muito dinheiro? Porque dava, ok? O dinheiro daquela época você ganhava pouco e o dinheiro rendia. Rendia. Mas o que que era? Descarregando mercadoria? Descarregava carreta. Isso dava bem? Claro que dava, pô. E a caixinha que eu ganhava, eu pedia a caixa. A caixinha. Chegava de volta. Ah, você fazia mais rápido, né? Fazia mais rápido, né? Os caras das carretas falavam, ó, se você carrega meu caminhão primeiro, eu te dou tanto pra você tomar um aí. Fora a piga, né? Toda hora ia no bairro, no Torrezo. Sempre tinha uma, né? Pra dar de jabá, aí na hora da caixinha o cara me dava. Às vezes eu não dava pros outros, colocava no bolso e se escondia. Porque os caras não pediam, só eu pedia. É, você que pedia, né? É, equipe. Equipe. Mas era uma equipe só de cara pesado mesmo. Escuta, você morava numa pensão? Ah, eu morava lá de Ferraz, de Ferraz, de Itacoacituba. Então, mas você morava numa pensão, tinha vários homens, assim, é isso? Eu cheguei a morar até na favela. É? Barrato. Um dia teve um tiroteiro lá que só havia bala batendo na parede do barraco. E, rapaz, depois eu almei uma mulher lá com três filhos também. Então você tem filho lá? Com essa mulher que eu larguei lá, tem três moças já. E você encontra com ela de vez em quando? Muito nada. Sumiu no mundo. Ah, minha irmã não é negócio que eu tô em contato com eles, porque se saber, aí a mãe dela começa... Não, mas quer que tire isso a parte, então, ou não? Não, eu tô falando assim, mas eu não. Não, pode falar. Então, por isso é melhor não dar nenhum endereço, assim, né? Mas ela sabe que meu subi mora tudo lá, nesse bairro, né? Entendi. O Maurício, filho da Havana. Então eu te pergunto como é que tá o pai, ela... Ah, ela sabe. Ela fala, ah, o pai tá certo, ele tá numa boa, diz que uma mulher é boa e tal, né? Que eu sabia que a mãe dela estava errada, né? Tá certo. Ô, dona Ana, o que que a senhora gostou nele, então, quando a senhora viu ele? Eu perguntei pra ele, né? Ele falou que tava há 20 anos sem mulher e já gostou da sua cara, mas e... E a senhora, o que que a senhora viu de bom nele? Ah, eu vi a cor. A cor? Só vi a cor. A senhora gostou da cor? Não lembro. Toda a vida eu gostava da morena. É? Mas e se ele fosse uma pessoa ruim? Um bêbado? Ah, mas a irmã dele foi jovem. Sabe a lábua do marinho que não prestava? É, a irmã dele garantiu ele, então. Bom, é, daí... Quando ela foi na minha casa, levou ele, aquele senhor de São Paulo... Caetano, aquele cordão, mora no Mato Grosso. Eles vieram sem a valista do Beto, então. Ele falou que ia dar certo, porque... Falei, eu não posso ficar sozinha, porque era a beira de estrada onde eu tava com a minha mãe. Mas eu quero saber se a senhora sentiu, teve algum sentimento bom em relação a ele. É. Ou a senhora foi no risco, no escuro? Eu risquei mesmo. A senhora riscou. Riscou e deu sorte. Riscou e deu sorte, então. Como é que chamou aquele irmão? Caetano. Caetano, ele falou, Não, vai dar certo sim, porque ele já trabalhou comigo, ele é boa gente. Entendi, então teve a irmã e o Caetano que a valizaram ele. É isso. Mas, na vida, eu fui bom, quando eu passei com... Não morar com a mulher, sabe? Nunca fui assim, porque nunca faltava nada em casa, com essa outra. Morei quase 20 anos com essa outra mulher. Nunca bateu na mulher também? Não, que bateu. Não. Aí ela começou a ir no embalo da irmã, a minha ex-mulé. A irmã largou do marido e começou a frequentar aquelas bases lá de São Paulo, a irmã dessa minha mulher. Certo. Aí começou a ir lá em casa, vai um dia lá em casa. Aí ela ia, já dormia lá. Aí confundiu o que ela falou pra mim. Falei, essa esposa sua aí não tá com nada não, pô. É. Manda ela ir embora de uma vez só. Eu falei, não, deixa ela. Aí você que saiu. Aí eu saí. Tinha uma casa lá, né? Só que eu vacilei. Eu devia ter passado a casa no nome das meninas, né? Hum. Aí dei a casa pra ela, ela pegou, vendeu a casa. Nossa. Quase jogou as três meninas na rua e comprou num lugar, que você precisa ver, num lugar que ela comprou a casa. Fez uma casa que eu vou te falar a verdade. Ela é igual a essa casa aqui. Mas o mal dela é que ela começou a beber, conheceu os caras casados e a mulher desse cara casado soube. Foi lá e mandou os bandidos de lado, os bandidos falaram, deu o tiro lá pra caramba, ela não tem sempre de manhecer dessa casona que comprou com o dinheiro que eu dei. Sabe onde ela mora hoje em dia? Deu numa favela lá em Ferraria. Ô Beto, pode deixar isso aqui no vídeo? Pode sim. Você não quer que corte isso? Tudo bem? Pode deixar. Não tem problema? Ok. E eu, graças a Deus, Deus me deu a vitória, né? É. Escuta, ô Beto, fala um pouquinho lá da Bahia, né? Você nasceu que cidade... Eu nasci... Se eu falar da cidade, você vai dar risada. É Ribeirão dos Macacos. Ah não? Por que eu vou dar risada? É o nome do lugar, né? Onde que é? Perto de onde? No sul da Bahia, lá. Ah, no sul? É terra do cacau. Ah, do cacau. Esse gado do Herói, muita fazenda de gado. Ah, é? E meus pais eram que nem cigano também. Veio as irmãs minhas pra São Paulo e começou... Veio pra cá, que na época que eu vim pra São Paulo, foi em 61. 61. Naquela época... Você nasceu que data? Eu sou de outubro. De que? Mas de que ano você sabe? 1953. 53, tá. Aí, quando eu vim pra São Paulo, eu era mais novo, eu era mais pequeno, né? Nós chegamos em 61. Naquela época, eu vinha de pau de arara. Sim. Os caminhãozão, né? Vinha 500 e sobia, cachorro, gato, vinha tudo naqueles caminhãozão. Você lembra? Lembro, né? Lembro. E daí, chegava aqui, não dava certo, vai retornar, eu vou voltar. Tá com medo de chover? É, eu acho que ela tem coisa que fazer. E daí, graças a Deus, depois meu pai faleceu também, minha mãe faleceu, e a gente foi espalhando um pro lado, outro pra outro, né? E no fim, estamos aí na luta aí. Escuta, mas o que você lembra lá da Bahia? Ah, eu lembro da roça. Porque você saiu com nove anos, né? Mas eu era trabalhando na roça. Já trabalhava? Bandeirando cacau, porque lá é muito cacau, né? Bandeirando cacau? O que é bandeirar cacau? Bandeirando cacau, vai o cara derrubando o cacau e você vai atrás, catando e ajuntando ele. Ajuntando. Depois volta, quebra o cacau, faz um buraco assim, igual a esse aqui, põe as paiais de banana e põe o cacau pra fermentar. Pra fermentar, tá. Quando ele tá fermentado, aí você vem com os burros, com aqueles caçoar, coloca dentro, leva pra barcaça, põe na barcaça, barcaça é um casarão grande assim, fecha e abre, no calor. Quando o sol tá quente, você vai lá e abre aquele... Pra secar, daí é pra secar. Seca o cacau, tira tudo daquela sujeira, depois coloca nas lojas e leva pra cidade pra vender no depósito. Leva ele seco, fermentado e seco. Hoje em dia mudou tudo, hoje em dia tem caminhão, porque na verdade é no lombo do burro. É, no lombo do burro. E nós lá, trabalhava com gado, nós era pequeno, mas era danado. Ia buscar o dono da fazenda na cidade, eu ia buscar, montava no cavalo e o dono da fazenda gostava muito bem, mas era muito esperto pra cuidar do gado e fazer as coisas. E aí, foi indo, foi indo, viemos pra São Paulo. Viemos pra São Paulo três vezes. Ah, você foi, voltou, foi e voltou. foi pra lá, chegou lá, comprou a terra, comprou o gado com o pai do meu pai até hoje, mas lá na Bahia. Errei com o pai do meu irmão. O pai dele também é irmão. Ah, porque eles ganharam em São Paulo e foram gastar, investir lá, é isso? Aí, chegou lá, o compadre dele também ajudou. O compadre, vou dar mais uma vaca pro senhor aí, para de São Paulo, São Paulo não presta. Sabe, naquela época, São Paulo era bom. É, ganhava bem dinheiro, né? Quando a gente via, ia pra migação, ali no Brás. Ah, é? Chegava na migação, aí chegava com esse fazenda, parava com esse carro, aí falava, você quer ir para Araraquara, ir biquíngua pra trabalhar, né? Nossa! Tem casa pra morar, tem tanque pra pescar, tem laranja pra culé, aí você escolheu o lugar pra você ir. Entendi. Já parava na migação, a mulher dormia lá, os filhos dormiam lá, o marido dormia pra lá, não dormia junto. De manhã cedo, você pegava a fila pra pegar o pão e o café lá. Tinha muita gente. Enquanto nem empregasse. não nem emprega. É. Aí meus pais, quando foi um dia, parou o caminho, o cara lá, o cara anunciou, quem quer ir trabalhar em Araraquara? Aí já encostou o carro, meu pai já jogou no saco de panela, aí com panela. Ah, eles vieram com panela, de lá. Eu vim com o caminhão de panela de Arara, trouxe todas as coisas, saco de farinha, aquela carne. Trazia comida, panela, roupa. Parava na mesa da estrada. Animal não trazia não, né? Animal não, trazia papagaio, a gente. Papagaio. E aí, fui parar na Quara, chego lá, fui trabalhar com o japonês, na fazenda, colher agudão. Esse, viça. O agudão, você tem que começar a apanhar três, quatro horas da madrugada, que é pra dar peso. Ah, porque ele fica com umidade. Aí você pega, lá era assim, você enchia os bags e pisava dentro, que é pra pilhar mesmo. Tá, pra caber bastante. Pra caber bastante. Onde dava ali pra meio dia, onze horas, o fazendeiro vinha num trator, a balança. Pesava. Pesava, pra ver quando você ganhou, não que tinha. E ele anotava ou já pagava já? Anotava, pra pagar no fim de semana. Pra pagar no fim de semana. E era muita gente, não era só mais não. Era muita. Aí pegava a carreleira assim, chegava lá e ia lá com a carreleira, voltava. E aquela botoeira de gente nordestina. Aí de lá, meu pai falou, vou pra Imbitinga, vinha pra Imbitinga. Aí já acolhei amendoim. Tá, mas sempre tinha uma moradia? Sempre tinha na fazenda, né? Mas era assim, era coletivo, dormitório, ou tinha uma casa pra cada família? uma casa pra cada família. Cada família tinha uma casa, então. Uma casa. Tá. Ali tinha um tanque grande que podia pescar, né? Os fazendeiros matavam os porcos, davam os pedaços para os caseiros, né? Então não era ruim. Não era ruim, era bom. Aí dali de Imbitinga, torre, voltava pra Bahia outra vez. Fui morar em Tororó. Mas escuta, voltava por quê? Voltava porque minha mãe não queria ficar, porque minha mãe acostumava na roça. Ah, sua mãe não queria ficar. Minha mãe, isso é lugar de ficar, lugar de ladrão e maconha, que naquela época não tinha muito ladrão. Não, né? Ladrão e maconha, isso era difícil, pô. Os carros fumavam a maconha escondido, né? Era escondido. Hoje em dia, você sente o cheiro de qualquer lugar, né? Tem a feira. Tem a feira do crack lá em São Paulo, no meio da televisão. Ah, mas crack e maconha é diferente, né? Que isso? O crack é pior, pô. Sim, o crack é pior, é isso que eu tô falando, né? A maconha, a turma usa pra ir de baile, os índios usam pra remédio. É. E o crack não, o crack mata a pessoa. Você nunca experimentou essas coisas lá em São Paulo? Em São Paulo, meu Deus, que me gostei. Em São Paulo, se eu quisesse essas coisas, eu pegava de monte, que eu conhecia tanta gente lá. Mas você nunca teve curiosidade? Não, eu nunca quis essas coisas lá. Nem na hora que você tava na gandaia, sem nada? Não, eu não queria lá. Eu até dava conselho pros caras. Ah, é? Ah, mas isso não, porque antigamente a polícia cheirava o dedo da gente, né? Ah, é? Pra ver se não tava com cheiro de maconha. Se você tivesse com cheiro de maconha no dedo, era cheirar o dedo e a carteira registrada. Se você tivesse com a carteira registrada, você ia estar de parabéns. Minhas carteiras eram sempre bem registradas, meus pais não davam. Ah, olha só, que interessante. E da minha família, só eu que fui de enferma. Os herpes, tudo era mestre de obra. Entendi. Mestre de obra. Viraram pedreiro, né? Eu fui o último a trabalhar em firma. Tá. Que não aprendi para o senhor de pedreiro. Eu perguntei se você tinha experimentado, então a sua droga era o álcool, né? Na verdade. Mas na época, na época eu era mais novo, meus pais não deixavam beber. Você não bebia, não? Nós com 14 anos, 14, 13 anos, se bebia, se o pai soubesse, era um couro que não relevava. Era couro. Nossa, naquela época não era que nem hoje em dia, não. Hoje em dia o pai dá bebida para a criança, né? Vocês apanhavam mesmo, né? É claro que apanhavam. Nós foi beber depois de 18 anos, por aí. Mas o pai não ia beber, não. Um dia eu fui no parque. Parque Dom Pedro? Não, parque de diversão. Ah, parque de diversão. Aí eu comecei a jogar aquele negócio naquele jogo, ganhou a gente de batida de maracujá. Sim. Olha a tentação. E eu com aquela turminha de moleque, de rapazinho, né? Naquela época a gente até teve medo de namorar com medo dos pais dava moço. É mesmo? Naquela época era assim. Mas ia para o parque aquela regra de rapazinho. Vai mexer com a menina para você ver se você arrumar. Aí eu peguei, os caras falaram, vamos pegar um gole de sapatina, de maracujá, de docinha, né? E eu bebi, rapaz. E aí eu fiquei ruim. E comecei a vomitar no parque. Acabou o parque, os caras falaram, a gente te levar para casa. Ou você vai ficar de noite. E você ia chegar naquele estado lá na casa? E quando eu cheguei? Nossa. Nunca tinha bebida, mas o pai deu um coro, rapaz. Nunca mais bebida, né? Aí foi indo, foi indo e depois que passei para de morro que... Aí que desandou, né? Desandar, porque no meio dos amigos, né? Escuta, Beto, você nessa época, você conseguia imaginar seu futuro? Você tinha algum sonho, alguma coisa? Eu não pensava nada. Os caras falavam, rapaz, tem que pagar o INSS para aposentar. É que era aposentar. Não estava nem aí. E não ligava para nada, não. Quando a gente é novo, a gente vai ligar para quem, né? É, não liga, é verdade, né? Ainda mais antigamente. Hoje em dia... Ah, eu não sei. Quando é novo, a pessoa pensa que vai viver para sempre, nunca vai ter problema, sempre vai ter saúde, né? É, o importante quando é novo é ter o dinheiro hoje. É o dinheiro para gastar logo, no fim de semana. Ah, mas minha vida foi... Eu vou falar a verdade para você. Tinha vezes que eu ia para o baile, eu colocava até um papelão porque o sapato estava furado, não podia comprar outro. Sei. Você já pensou? Já sei. E ganhava dinheiro, hein? Trabalhei na Orião, trabalhei na Agonia. Já viu falar da Agonia? Já, claro. Fim uma boa. Aí eu pegava aquela bolada naquela época de dinheiro. Uma vez eu saí de uma firma, eu peguei acho que 900 milhéis. A moça do banco falou, mas você vai levar todo esse dinheiro? Não dá. Chega a brincadeira. Por quê? Ela falou, olha aqui. A gente pegou aquele pacote assim. A moça pegou um guardanapo, um pano, e rolou aquele bolo de dinheiro assim. Não é negócio de 100 contos, não. Era para disfarçar aqui, né? É, aquele dinheiro que... Um pacote assim. Será que nem que eu gastei numa noite, arrumei um táxi? Que isso? Partiu em qualquer lugar, chegava naquelas padarias, mandava fechar a padaria, e bebida para todo mundo, e... Que isso? O dinheiro acabou de dois dias, e aí pronto. Acabou o dinheiro, e daí, você já pensou? Já pensei. Hoje em dia, eu penso diferente. Hoje em dia, eu tenho quatro, cinco pá de sapato, eu tenho seis, sete calças, malas. É só o que eu já compro. Ô Beto, você se arrepende de alguma coisa, você faria diferente alguma coisa na sua vida? Conforme o que eu levo hoje? Isso. Não, não arrependo não. Não. Para mim, as coisas melhoraram, foi bastante, do sempre para cá. Então, você acha que foi importante você ter vivido a vida do jeito que você viveu? É isso. Para chegar onde você chegou, é isso que eu estou querendo dizer? Eu vou falar a verdade, eu, por mim mesmo, eu não acharia nem que eu ia viver o que eu estou vivendo na Terra. Você não acharia? Porque eu já passei da minha vida, se eu vou contar para vocês, você não acredita. O último livramento foi a batida do carro lá em Biúna. Eu tenho os parentes meus que eram todos polícias, e lá eles moram em Biúna, né? E lá, a cidade é pequena, se você tem um parente que é polícia, você é de que roda na cidade, né? Sim. E lá eu fui morar nessa cidade, e lá eu fiquei quase mandando na cidade. E de lá conheci o prefeito, fui trabalhar na casa do prefeito. Incomoda vocês botar essa luz? Não, não, não. Eu também tenho aqui as lantejinhas. E daí, peguei a amizade com o cunhado desse prefeito, um dia e domingo enchei uma cara, batei no carro, esse pescoço veio, desnocou isso aqui, saiu fora esse osso aqui. E o carro do cara acabou. Você ficou desacordado? Claro, você desengatou esse osso aqui. Nossa. E daí, eu fiquei internado lá em... de... como é que fala? UTI. Sorocaba. Ah, Sorocaba. Fiquei lá, quando eu vi que eu ia morrer, amigo, fugir do hospital e liguei pra minha irmã aqui de São Paulo, essa minha irmã foi lá, me trouxe, que minha irmã mora de frente no hospital, eu conheço muito os médicos, Chegou aí, os médicos me internaram. Lá, teve um cara que tava comigo, problema meu, esmarraram um negócio aqui e mandaram o cara, deram alta pro cara. não conseguiram operar, não conseguiram operar. Sei, uma pescoceira, né? Não sabia que ia operar. Aí colocou aquele negócio, mandou pra casa, e eles iam fazer comigo, era assim. E o pescoce já tava entravando, né? E como é que você fez, então? Eu fiz, fugir do hospital, e de lá, liguei pra minha irmã em São Paulo, minha irmã foi lá, chega lá com umas 3 horas da madrugada, três irmãs, minha e meu cunhado. De lá, não conseguiram me trazer porque eu tinha de vir de imbolança, tinha de vir assim, na imbolança. É imóvel, né? É imóvel. Aí eu conheci o mestre Capoeira lá, que dava aula na prefeitura, esse cara foi na casa do prefeito de noite, de domingo de noite, falou pro prefeito, o prefeito liberou a imbolança pra me trazer aqui em Itaquera. Sei. Conhece a Biona? Conheço. De lá até... É longe? É claro que é longe. E eu daquela cama e eu só ia pra você e sabia onde eu tava, sabia onde eu tava. Aí chegou aí, me internaram em Itaquacetuba. Sim. Chegou aí, eles estudaram onde ia colocar as platinas aqui. Aí abriram aqui, cortaram aqui, abriram aqui e colocaram as platinas aqui. Nossa. Aí puxaram o pescoço pra engatar esses outros aqui. Tudo por causa da bebida, hein? Sim. Aí decidia pra cá e nunca mais eu bebi. Que o médico falou pra minha irmã, se ele quiser comer farinha e feijão, ele para com essas bebidas. Eu escutei ele falando. Foi aí que você foi pra natividade lá, que ela te botou lá. Foi. Aí daí essa minha irmã de São Paulo não foi pra atividade. Entendi. Aí tem um barzinho de uma moça lá perto do ciclo. Ela vende uma pinguinha lá, pinguinha caseira, sabe? Aí minha irmã falou pra ela assim, se ele beber, você liga pra São Paulo. Porque minha irmã, minha irmã é... Minha irmã é onde ela vai, todo mundo gosta dela, sabe? Sim. Se fosse mais perto, eu ia te levar lá no ciclo dela. Aqui é galinha, aqui é porco e aquela bagunça. Aí pegou... Depois a moça me falou. Sua irmã falou que era pra mim olhar se você vai beber. Uma baquiaga lá da roça. Hoje em dia, essa moça tem dez cabeças de gado lá no pasto. Lá minha irmã não cobra nada. Que ela também não tem pai, morreu o pai. Ela nunca casou. Essa moça. Tá certo. Que ficava fiscalizando você. É, ela me contou essa moça. Ô Beto e dona Ana, eu já conversamos bastante, eu tenho que chegar num outro lugar e eu quero chegar de dia. Então eu quero agradecer a vocês, foi muito legal a conversa. Nossa, foi um prazer ter vindo aqui. Que bom, que bom. Você já viu os vídeos? O Luiz falou, eu vou trazê-la aqui. Mas pega você aqui. Eu gosto de ver esse programa. A menina, aquela menina lá, a France. Ah, eu sei quem que é. Aquela da Galinha de Angola, das Coca. Eu sei quem que é. Nossa, que menina que conta as histórias bonitas. Que legal, que bom que vocês gostam. E você que tá aí assim. Mas você já conhecia antes de eu ter vindo aqui já? Eu conheci porque nós já vimos já passando aí, eu vendo e falo, ô Ana, mas esse tiozinho aí, ele fala bem. Esse tiozinho. Aí o Lio falou, o Lio falou, ô Ana, você conhece o Chico Abella? O Lio é o marido dele. É o marido, é. Aí a Ana falou, ai eu já vim. Ai vai vir aqui. Nós achamos que ela tem mentira. Aí você veio e a semana retrasada, não foi? Acho que foi, é. Aí você foi embora e voltou. Eu voltei agora, é. Voltei agora, é. Voltei porque muitas pessoas convidaram eu de novo. Nossa, todo mundo aí fala, e você? É. Então, e a gente tem que vir, né? Porque aqui a gente foi bem recebido, né? E essa turma aqui, dela aí, são tudo pessoal, tudo gente boa. Aqui é muita família, né? O Laércio, o Laércio, o Laércio, é, 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 essa menina aí, essa delícia, tem um coração bom. Tem. Aí você vem só. Hoje eu vim só, é. Outra vez você vem só também. Vim só. A que dia você passou montando a cavalo? Passei, ah, eu já tinha visto você, né? Você passou, eu lembro, eu lembro. A gente gritou, Chico Abeia. É, eu lembro, eu lembro, por isso que eu já te conheci, eu lembro. O seu sorriso não engana. Eu tava rindo, você me passou. Já sei. Aí o Lil falou, aí vai voltar, porque não tava gravado no celular dela ainda, dessas coisas, né? É isso. Ela falou que ia mostrar o que vocês gravaram. Tá bom. Gente, então muito obrigado, dona Ana. Não sei nem se eu consigo cumprimentar a senhora, escutar. Obrigado. É, até de novo, quando vocês vão ver vocês no celular. Mas quando é que vai pôr no celular? Logo, eu não sei, porque agora tem muitos vídeos pra eu fazer, né? Ah, eu queria ver o nome pra mostrar pra minha irmã. Ah, então, mas aí a Denise, se você quiser pegar meu zap, daí eu te mando pelo zap quando ficar pronto, tá bom? Não é que você mexer com esse aparelho, a Denise mais que... Ah, então ela traz aqui pra mostrar. Pois não, ela aqui. Então, a Denise traz pra vocês aqui. a Denise passa. Gente, obrigado. Vou só pedir pra vocês darem um abraço, então. Dá um abracinho. Vocês querem dar um abraço pra fazer a foto? Ah, vocês dois. Não, pode ser sentado. Não, tem a vontade. Aí, 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 legal. Que bom. Que bom. vir aqui, pode vir. Quer tomar um café? Quer tomar um refrigerante? Obrigado, obrigado. Eu tenho que ir mesmo, viu? que bom. Legenda Adriana Zanotto